Olá, sejam todos bem-vindos. É com muita satisfação que iniciamos o programa Maranhão Rural de hoje. Pioneiro e líder da televisão maranhense na difusão do agronegócio, agricultura familiar e turismo rural. Com mais de 30 anos no ar, transmitido ininterruptamente para os produtores rurais e apaixonados pela vida no campo. Com conteúdo livre para todas as idades, o programa de hoje traz como destaque. Você vai ver o sétimo workshop de resultados Cultura do Algodão, realizado pela MAPA. Leilão de Gado em Carolina, Movimento Apecuaristas da Região Sul do Estado. Você vai ver ainda em Turiaçu, 14º Festival do Abacaxi. Na região dos cocais, o primeiro Caxias Agro Show movimenta o agronegócio da região. E uma agricultora de São Benedito do Rio Preto que produz canjica a partir de sua plantação de milho. E uma biofábrica que protege lavouras de fazenda com produtos sustentáveis. Tudo isso e muito mais no Maranhão Rural de hoje, que já está no ar para todo o Brasil e todo o mundo. Música A Associação Maranhense dos Produtores de Algodão, a MAPA, realizou o sétimo workshop de resultados da safra da cultura do algodão do Maranhão. Música Apesar de um ano atípico, por conta das precipitações climáticas que prejudicou boa parte das culturas do Brasil, a Associação Maranhense dos Produtores de Algodão, a MAPA, cumpriu mais uma vez seu compromisso com a disseminação de conhecimentos e o crescimento da contonicultura do Estado do Maranhão, promovendo a sétima edição do workshop de resultados da cultura do algodão do Estado. O evento, estrategicamente planejado anualmente, é realizado após o término de cada safra. Realizado nesse espaço de eventos, teve a participação expressiva de acadêmicos, consultores, representantes comerciais, instituições de ensino e pesquisa, equipe técnica das unidades produtivas, entusiastas da contonicultura e produtores rurais, que enxergam na cultura do algodão um mercado promissor. O objetivo principal do evento foi compartilhar informações, transferir conhecimentos e tecnologias, que foram inovadoras ao longo da safra 23-24 no Estado do Maranhão, além de discutir os manejos e estratégias adotadas pelos contonicultores maranhenses para obter bons resultados numa safra considerada adversa para a grande maioria. Estamos aqui entregando mais um evento de grande magnitude dentro da cultura do algodão. Nós que temos esse papel como associação de fomentar o algodão no Estado, estamos no décimo ano de trabalho, no sétimo workshop, que é uma prestação de conta da safra atual, e estamos muito satisfeitos com a aceitação da comunidade do agro sobre a possibilidade de entrar com a cultura do algodão. Hoje temos cinco fazendas de larga escala comercial, mas temos vários produtores que estão estudando a viabilidade de entrar e acreditamos que muito em breve o algodão vai descontar como o terceiro maior produtor nacional do algodão brasileiro. O sétimo workshop de resultado também serviu como uma prestação de contas das unidades produtoras assistidas pela Mapa, que usaram gráficos e números para demonstrar as estratégias para driblar a falta de chuvas e continuar obtendo bons resultados. Conseguimos superar as expectativas devido à dificuldade que foi esse ano, devido ao clima que todos estamos cientes. nós conseguimos atingir uma produtividade que consegue superar os nossos investimentos. Não conseguimos atingir o projeto, porém vamos trabalhar o próximo ano, a próxima safra nós conseguimos superar com... Nessa safra tivemos alguns impasses, hoje o clima é o principal fator e nessa safra não tivemos a chuva de maio. Isso reduziu um pouco a produtividade do estado, empuxando isso do histórico do Maranhão, a média sensatória. O estado do Maranhão plantou nessa safra mais de 32 mil hectares de algodão, com previsão de aumento de área já para a próxima safra e a presença de conhecedores da cotonicultura foi de fundamental importância para o evento. Esses eventos de divulgação dos resultados de pesquisa são eventos extremamente importantes, porque vão auxiliar o produtor rural na tomada de decisão, vão... quais materiais utilizar em suas lavouras, na tomada de decisão com relação ao manejo que devem efetuar em suas fazendas. Enfim, é um momento de muito aprendizado, de troca de experiências, ou seja, enriquecimento para todas as partes. Palestras importantes sobre pesquisa, resultados, comportamento das culturas na região e perspectiva para o crescimento da cotonicultura no estado, com a participação de representantes técnicos e o coordenador de pesquisa da JCO. É um evento muito importante, que salienta bastante o que a gente tem na região, a produtividade que nós temos aqui no Maranhão, que é muito importante, e o quanto a gente tem crescido na cultura do algodão. Então, isso é muito importante para pessoas que estão vindo nos conhecer, ver o potencial que o estado do Maranhão tem de produtividade, principalmente como foi apresentado ali em grandes produtividades, em grandes áreas também. E nós da BAE estamos aqui apoiando esses produtores, levando informação também, produtos, e sempre mostrando o que a gente tem de melhor para poder apoiar esses produtores aí na região. É um dos pontos importantes no manejo do algodão, que são o controle das pragas, em especial os insetos. E hoje eu vou tratar aqui produtos que a JCO Bioprodutos tem, a base de fungos, a base de bactéria, a base de vírus, que tem uma eficiência alta no controle associado ao manejo químico que o produtor já utiliza na lavoura dele. Então, a gente vai apresentar resultados que a gente fez em condições de campo desses produtos, e observando os amigos palestrantes apresentando os trabalhos, a gente vê que os desafios desse ano foram justamente o controle das pragas, devido às condições climáticas que a gente passou, a gente teve um veranico muito forte, a gente teve um replantio, então, permitindo uma ponte verde ali, que fez com que esses insetos permanecessem na área, tivesse uma condição ideal para se reproduzir na área. Então, hoje a gente vai tentar trazer uma ferramenta que nos últimos anos tem guiado importância, que é o controle biológico, para ajudar o produtor a ter uma maior eficiência no seu controle e reduzir essas possíveis perdas, possíveis prejuízos que essas pragas estão ocasionando no campo. O chefe da AGED Regional de Balsas, Eugênio Pires, foi convidado a apresentar para os convidados a legislação que rege a cultura algodoeira do Estado. Primeiro, eu agradeço aqui a MAPA, né, ao convite à AGED. Nós viemos mostrar aqui a portaria que trata sobre o vazio sanitário do algodão aqui na região produtiva 1. Caso contrário, é aberto processo administrativo, o produtor é autuado. E isso é o que a AGED não quer. Por isso, desse trabalho nosso aqui de orientação, de educação sanitária, junto a todos os produtores, tanto do Estado do Maranhão, como do Tocantins, do Pará, que estão aqui presentes. Atualmente, o algodão é cultivado na região sul do Estado. E a ideia é que para a próxima safra, outras regiões do Maranhão também invista na cultura algodoeira, consolidando o Estado do Maranhão como o terceiro maior produtor de algodão no cenário nacional. Esse produtor de grãos da região de Buriti falou das expectativas que tem em invertir na cultura naquela região. De acordo com ele, o evento foi de fundamental importância, pois tirou dúvidas sobre o quão importante é a atividade algodoeira. O que a gente procura é aumentar conhecimento na cultura, como sendo produtor de grãos na região já há vários anos, a gente tem o intuito de adquirir mais conhecimentos, principalmente técnicos e da rotina, do que é atividade algodoeira, que é uma atividade, apesar de ser da mesma atividade que a gente participa, que é a agricultura, mas com conceitos diferentes, com mercados diferentes, com tratos culturais também diferentes. O resultado da safra atual foi positivo, superando as expectativas. Haja vista o problema enfrentado em todo o Brasil relacionado à falta de chuvas, como ressaltou o consultor da Mapa, Dr. Eleuso Curvelo, que fez o balanço da safra e falou sobre a perspectiva de crescimento. Nesse sétimo workshop nós vamos, inclusive, apresentar as potencialidades do Maranhão e do Tocantins para a produção de algodão. Essa região aqui, a médio prazo, ela vai expandir até 200 mil hectares. Então, para a próxima safra já está sendo previsto um aumento de área de 10 mil hectares. E tem muitas regiões na parte, vamos dizer, norte do Maranhão, que não estão liberadas ainda para plantar de algodão. Os produtores estão vindo assistir as palestras, têm interesse em entrar, e nos próximos anos eles devem entrar. Então, a perspectiva é, cada ano, o algodão ir aumentando a sua área aqui no Maranhão. Um dos momentos importantes do evento foi a entrega de prêmios e reconhecimentos para os associados que atingiram ou superaram suas metas de produção na safra. Clima seco e postura cautelosa de produtores eleva o preço do milho. Os preços do milho estão em alta devido à redução na oferta dos produtores, focado nas atividades de campo devido ao clima quente e seco. A conclusão da colheita segunda safra 2023-2024 levou os produtos a limitarem oferta no mercado, aguardando valorizações. A demanda permanece forte, mas os preços elevados solicitados pelos vendedores ativos têm desacelerado as negociações do mercado top nacional, com os ambos os lados esperando melhores condições para novos negócios, influenciados pelo clima, pela cautela dos agentes do setor. Com status de zona livre da febre afitosa sem vacinação, aumentam os investimentos na pecuária sul do estado. Na semana passada, a cidade de Carolina, na região da Chapada das Mesas, foi palco da segunda edição do Leilão de Gado da Carolina Leilões e Convidados. Acompanhe. Localizada no extremo sul do Maranhão e conhecida no cenário nacional pelas belezas naturais do Parque da Chapada das Mesas, a cidade de Carolina, localizada a 843 quilômetros da capital São Luís, mais uma vez esteve no centro das atenções, com a realização da segunda edição do Leilão de Gado, promovido pela Carolina Leilões, Fazenda Fernanda e Passeiros. A cidade hoje possui uma população de aproximadamente 24 mil habitantes, de acordo com os dados do IBGE, que já foi uma das grandes produtoras de gado do estado. O rebanho do município está em torno de 140 mil animais. Já nos 13 municípios da regional de Balsas, os números passam de um bilhão de bovinos. Com status de zona livre da afitosa, crescem também os investimentos na pecuária da região. E a promoção de eventos como esse movimenta a economia local e atrai pecuaristas de diversas regiões do estado e do país. O leilão deste ano reuniu 1.014 animais, com destaque para as raças de alta qualidade e genética com resistos. Além de promover o comércio de gado, o evento oferece oportunidades de network e troca de experiências entre criadores, investidores, comerciantes do setor agropecuário e requer uma atenção especial dos órgãos fiscalizadores. A gente trabalha com a sanidade do gado, né? Então tem todas as exigências sanitárias, vacinações. Então todo gado que vem para cá, ele está nos cadastros da GED, atirado de GTA, nota fiscal. Então o nosso trabalho é acompanhar toda a sanidade e a parte oficial do leilão. No recinto de leilões, cada lance registrado, uma emoção à parte. Os Matinhos dos Meios, todos os meios. Para o pecuarista Paulo Mariotto, o crescimento da pecuária na região resgata um cenário promissor que aos poucos se recupera com a valorização do preço do boi. Eu vejo assim, eu vejo uma evolução muito grande, né? Na atividade, a agricultura nem se fala, mas a pecuária também está crescendo muito, né? E passamos agora um período que parece que está se invertendo, a rentabilidade, os preços parece que estão voltando no eixo. Então é muito promissor. Eu acho que a coisa só está melhorando, entendeu? Muita gente chegando, muita gente ampliando o confinamento. Então acho que está no caminho certo. Esses pecuaristas de Riachão e Fortaleza dos Nogueiras, do sul do Maranhão, trouxeram animais para comercialização e acabaram comprando touros de genética. Numa prova que a qualidade do rebanho do leilão surpreendeu a todos. Eu acho isso uma coisa muito importante, porque a pecuária do Brasil, a pecuária hoje é quem segurou o mundo. E estamos juntos, eu vendo aqui, Carolina, sou amigo do Jean, vendo no Estreito, na Terra de Legões. Só tenho a agradecer esses pontos de venda. Isso vai ser a coisa melhor do mundo, para seguir o movimento de gado, de animais do Maranhão e do Brasil. É muito importante, porque aqui a gente traz o gado, o grande, o pequeno. Qualquer tamanho que a gente trouxesse, comprar no preço, tem para quem vender. Aí eu tenho visto melhora para a gente vender o gado. Oportunidade, né? Porque lá na fazenda, às vezes você vende, chega um comprador só quer a maior, a menor não quer. Aqui a gente traz, você vende a maior, tem proposta para maior e tem para menor. Aí tem comprador para todo tipo de gado, depende de você comprar no preço e ter preço de vender. O impacto do leilão na economia local é inegável, fortalecendo o agronegócio e contribuindo para o desenvolvimento de toda a região sul do Maranhão, como ressalta o becuarista José Rodrigues. Esses eventos, eles só vêm agariar a melhoria, né? Tanto da genética, como também da comercialização dos animais na nossa região. Mostrando não só para o pessoal da nossa região, como para São Paulo, Minas Gerais, outros estados, a genética que a gente tem. Inclusive eu vim fazer parte aqui desse leilão, trouxe animais para a venda e também comprei animais. Comprei animais da Faenda Fernanda, boi, de excelentes genéticas, para melhorar ainda mais os nossos animais, entendeu? E parabenizo a todos que organizaram esse evento, muito bem, muito organizado, certo? As propostas foram muito boas, os preços estavam bons, mostrando que a pecuária está reagindo, os animais vão sofrer acréscimo, né? Como já está mostrando as bolsas de São Paulo, para janeiro mais ou menos, o boi já está cotado a 270 reais a roubo. E nós, somos pecuaristas, estamos acreditando no futuro, né? De acordo com Luiz Paulo Malma, parceiro do evento e um dos pioneiros na região, nessa modalidade de negócio, participar do Carolina Leilões permite aos pecuaristas da região vender e adquirir animais de alta qualidade, fortalecendo o rebanho e ampliando a visibilidade do gado maranhense. Segundo o pecuarista, o leilão de Carolina é essencial para o crescimento do setor na região. É, obrigado pela presença de vocês, prestigiando o segundo leilão aqui em Carolina. Nós já fizemos quatro leilões em Balsas, estão sempre conosco. Em momentos de crise, a gente tem que produzir mais. E como é que tu produz mais? Com genética boa, com alimentação boa, sanidade. Então, o pecuarista está olhando isso, está procurando animais de qualidade. Nós subimos hoje no leilão, os bezerros bem apresentados, todos são valorizados. Porque todo mundo quer hoje comprar genética boa, animais bem criados. E é esse o trabalho que nós estamos envolvendo, ter genética boa, animais bem criados, bem apresentados. De acordo com o organizador do leilão, o evento desse ano superou as expectativas. Fez questão de agradecer o acolhimento dos pecuaristas. É a segunda edição do leilão de parceria com Carolina Leilões e Fazenda Fernanda. E a gente faz leilão quinzenais, né? E, graças a Deus, aceitação muito boa, acolhimento aqui dos produtores do sul do Maranhão. A partir do momento que a gente chegou aqui para somar com eles, estão participando, estão fortalecendo a cada dia mais o nosso evento. Olha que bacana ver a região sul do estado desenvolvendo a agropecuária. E ainda no próximo bloco, você vai ver ainda em Turia Sul, o 14º Festival do Abacaxi. Na região dos Cocais, o primeiro Caxias Agro Show movimenta o agronegócio da região. Uma agricultora de São Benedito do Rio Preto que produz canjica a partir de sua plantação de milho. Não saia daí, ô Maranhão Rural, volta já! Sinta o sabor irresistível das carnes mais suculentas de São Luís, onde cada pedaço é uma celebração da carne perfeita. Ambiente acolhedor, atendimento impecável e um buffet cuidadosamente preparado para garantir a você uma experiência única. Traga sua família, convide os amigos e venha desfrutar do melhor churrasco da cidade. Na Avenida São Luís, Rede França, Turu. Ou peça pelo delivery. Churrasco Grill SLZ. Quer mais sabor no seu dia a dia? Os biscoitos Tia Cota tem a qualidade, nutrição e sabor incomparáveis. Cada receita é feita com todo carinho, com ingredientes selecionados para garantir satisfação em cada mordida. Proa de milho, proa de coco, biscoito amanteigado, bolacha fogosa, biscoito de polvilho e torrada. Escolha o seu preferido. A Tia Cota também tem pão de forma tradicional. Tia Cota, o lanche ideal para você. Com matrículas abertas, o Colégio Católico São Vicente de Paulo destaca-se pela sua infraestrutura completa. Com auditório, ginásio, quadra poliesportiva, piscina, laboratório de informática, além de aulas de robótica e muito mais. Garantimos uma educação de qualidade, pautada em valores cristãos e excelência acadêmica. Matricule seu filho hoje mesmo. Colégio São Vicente de Paulo. Seu lugar é aqui, onde a educação transforma e os valores inspiram. Quando o assunto é comer bem, você escolhe os melhores alimentos. Quando é sobre a educação dos seus filhos, você escolhe a melhor escola. E quando precisa se divertir, vai aos melhores lugares. Porque com a sua saúde isso seria diferente. A Vidas tem o melhor atendimento de saúde a domicílio de São Luís. Serviços médicos e de suporte hospitalar. Com uma equipe de excelentes profissionais que vão até a sua casa. Então, se você pode escolher o melhor para a sua saúde, chame a Vidas. 2107-9900. E agora vamos até Turiaçu, onde acontece o 14º Festival do Abacaxi, que movimentou a produção local, trazendo orientações sobre o crédito rural e a capacitação para os produtores da região. Você vai ver como foi esse evento. No município de Turiaçu, na Baixada Maranhense, o 14º Festival do Abacaxi, promovido pela Cooperativa de Produtores Rurais, reuniu produtores, instituições financeiras e parceiros para conscientizar sobre crédito rural e oferecer capacitação técnica para o desenvolvimento da produção. Com o apoio do sistema FAEMA-SENAR, SEBRAE e instituições financeiras como o Banco do Nordeste e o Santander, o festival destacou boas práticas no uso consciente do crédito rural. Além de palestras apresentando as linhas de crédito rural disponíveis e as oportunidades de capacitações e assistência técnica para melhorar a qualidade da produção local. Então, nós estamos aqui com o nosso Sindicato dos Produtores Rurais de Pinheiro, na pessoa do Chicão, que está aqui dando um depoimento de como essas ações podem ser desenvolvidas através do sindicato. E o sindicato é o nosso grande ponto alavancador desse trabalho, fazendo com que o SENAI esteja aqui presente, o SEBRAE, as instituições financeiras. E agora tive mais a alegria de ver que o Santander também está enveredando na área do crédito rural e dando oportunidade para que esses produtores possam intervir de maneira melhor na produção com oportunidade de ampliar esse trabalho. Além da conscientização financeira, o evento ofereceu oportunidades de crédito rural e serviços e programas do SENAI, que podem contribuir para melhorar a produtividade e a sustentabilidade da produção. Hoje o SENAI é um órgão que veio para nos ajudar, entendeu? Veio para nos ajudar e a gente está conversando. Com certeza a gente tem aprendido, só tem a aprender cada vez mais. Então hoje a gente está muito feliz. Então estamos encontrando todos os bancos aí que financiam. A gente está tendo uma grande palestra e estou muito feliz com isso. Os visitantes também tiveram a chance de degustar o famoso abacaxi de Turiaçu, conhecido por sua alta qualidade e sabor adocicado, além de participarem de atividades culturais que celebraram a produção local. Esse aqui é uma das economias do nosso município de Turiaçu, o abacaxi. E hoje nós estamos aqui fazendo o festival do abacaxi, temos abacaxi. Então o que eu quero dizer para vocês é que aqui em Turiaçu nós temos o melhor abacaxi do Brasil e do mundo. Parabéns a todos os produtores desse abacaxi que é super saboroso, que é o abacaxi de Turiaçu que nós tanto apreciamos. Eu quero recomendar a todos vocês as camisas personalizadas da Bonfim Camiseiro. Você pode escolher a estampa da sua preferência e olha, é muito bacana você vestir uma camisa sob medida. Gente, é sensacional essa experiência. Você pode personificar com o seu nome, com as suas iniciais. Então entre em contato com a Bonfim Camiseiro pelo WhatsApp que está aparecendo aí na tela do seu vídeo. E a parceria continua na compra de três peças. O frete sai de graça para você em qualquer parte do Brasil. Vista-se com a Bonfim Camiseiro. E você está procurando uma escola que ofereça educação de qualidade, valores sólidos para o seu filho e a sua filha? Então conheça o Colégio São Vicente de Paulo com a irmã Rejane, que vai te dar um recadinho. Estamos aqui para falar do Colégio São Vicente de Paulo. O Colégio São Vicente tem compromisso para formar cidadãos críticos, éticos e preparados para enfrentar os desafios do mundo contemporâneo. Nosso Colégio Católico se dedica a proporcionar uma educação de qualidade que transforma vidas. Investimos constantemente em nossa infraestrutura para oferecer um ambiente seguro, confortável e tecnologicamente avançado para nossos alunos. Nossos alunos, desde os anos iniciais do ensino fundamental, têm acesso a laboratórios de informática e robótica. Nosso modelo pedagógico é inovador e centrado no aluno, promovendo a autonomia, a criatividade e o pensamento crítico. No Colégio São Vicente de Paulo, acreditamos que a educação vai além da sala de aula. Nosso colégio inspira atitudes que transformam através dos valores cristãos. Aqui, aprendemos a importância da empatia, da solidariedade e do respeito ao próximo. Esses valores levamos para a vida toda. Matricule-se já. Mais informações, acesse as nossas redes sociais. Venham conhecer o Colégio São Vicente de Paulo. O seu lugar é aqui, onde a educação transforma e os valores inspiram. Venham! O lugar do seu filho e da sua filha é no Colégio São Vicente de Paulo, educando para a vida. E vamos agora para a região dos Cocais ver como foi a primeira Caxias Agro Show que movimentou o agronegócio da região. Veja como foi. O primeiro Caxias Agro Show, realizado no último fim de semana, movimentou o agronegócio da região, com uma programação especial voltada ao produtor rural e a promoção do agro na região dos Cocais. O evento aconteceu no estacionamento de um shopping e chamou a atenção para as novidades, oportunidades e potencialidades do setor. O sistema FAEMA Senar e o SEBRAE Maranhão se uniram em um stand conjunto para oferecer capacitação, orientação e consultoria rural. No stand compartilhado, as duas instituições ofereceram vitrines e oficinas tecnológicas, atendimento e orientação empresarial e exposição de empreendedores rurais atendidos. De tanto nós, produtores rurais, via Senar, trabalhar em parceria com o SEBRAE em várias atividades do agronegócio do estado do Maranhão, até que, em fio, o Senar e o SEBRAE nacionais criaram um programa muito importante para todos nós, que foi o programa Juntos pelo Agro. E aqui, nesse momento, nós estamos em Caxias, no primeiro Caxias Agro Show, juntos nesse espaço, trabalhando em função do pequeno, do médio e do grande produtor rural do Maranhão. Compartilhando o stand com o Senar, no Juntos pelo Agro. E, nesse evento, o SEBRAE está trazendo todas as metodologias, soluções, que são direcionadas para o produtor rural, para o proprietário do agronegócio, soluções como o SEBRAE Tech, AgroNordest, consultorias em gestão, consultorias em finanças, tudo o que tem no nosso portfólio que pode ser ofertado para esse público de produtores rurais. Nossa expectativa é muito positiva, com fortalecimento cada vez mais do agronegócio na cidade de Caxias e na região dos locais como um todo. E acreditamos que o primeiro Caxias Agro Show é uma grande oportunidade da gente estreitar esses laços, fazer network, fazer relacionamentos e contribuir cada vez mais para o desenvolvimento do agronegócio na nossa região. O encontro de produtores rurais, que aconteceu na sala de cinema do shopping, foi um dos grandes destaques do Caxias Agro Show. O evento trouxe discussões sobre pulverização aérea, recuperação de solo e manejo de pastagens degradadas, temas fundamentais para o desenvolvimento da produção rural na região. Esse evento, que teve uma gestação muito rápida, veio para acontecer, veio para se consolidar nessa região. Caxias, hoje, é um polo do agronegócio, com potencial para mais de um milhão de hectares para ser cultivado. E nós, que trabalhamos como produtor rural, nós que acreditamos na pujança do agronegócio. Durante o evento, o Sindicato Rural também esteve captando novos associados. Caso da produtora rural, Selmar Souza, que aproveitou a oportunidade para se filiar à entidade. O Caxias Agro Show foi um marco para o agronegócio local. Já passou a expectativa. Todos os expositores, sem exceção, já confirmaram presença para o de 2025. E nós, da organização, que criamos, que produzimos, que cuidamos dos vinhos e detalhes, a gente está muito feliz, a gente está entrando para o calendário do Senar. É preciso ser um fantástico, que nos deu um apoio fantástico. A gente só tem a agradecer em nome de toda a nossa produção. Então, muito obrigado e até a próxima edição! Parabéns à cidade de Caxias por esse evento que foi um sucesso. A primeira edição de muitas que virão. Caxias merecia ter um grande evento do agronegócio e da agricultura familiar. De Caxias, vamos para São Benedito do Rio Preto. Conhecer uma agricultora que produz canjica a partir de sua plantação própria de milho. Em São Benedito do Rio Preto, a agricultura local vem crescendo a cada dia. A plantação de milho e feijão, por exemplo, tem feito a diferença na mesa de vários trabalhadores, seja para o próprio consumo ou para a colheita. Aqui na roça do Seu Francisco e da Dona Conceição, por exemplo, o milho já está no ponto de colheita. Grande parte da população sabeneditense tem o seu sustento da agricultura familiar. As associações rurais, por exemplo, compõem a maior porcentagem desse ramo. A zona rural está recebendo um número cada vez maior de trabalhadores rurais, que investem na plantação do milho, feijão, mandioca, quiabo, machixe ou abóbora. A agricultura familiar muito tem contribuído para a nossa população, ocupando crescente espaço no mercado local e ampliando os horizontes para atender maiores demandas. Para mim é muito importante e gratificante, porque eu estou cumprindo as Escrituras Sagradas juntamente com meu marido, além de ter uma missão de ganhar almas para Jesus. Nós fazemos como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é de trabalhar, ele fazia tenda, ganhava almas e fazia tenda para se sustentar e ainda ajudar alguém. Então, para mim, é uma riqueza que não tem dinheiro que pague. A gente invertir num pedaço de chão desse, que não é grande, mas ter fartura com abundância. Isto é uma riqueza e só Deus pode fazer isso e deu para qualquer homem. Ele disse, do suor do teu rosto comerás o pão. Depois que o homem pecou, agora é o nosso destino, é esse. E Deus nos deu e é feliz aquele que tem saúde para trabalhar, para manter o seu sustento e não roubar nada de ninguém. Após a colheita do milho, são feitos vários derivados, como a canjica, que no caso da dona Conceição, vem direto da sua própria plantação. Hoje, a dona Conceição vai te ensinar a fazer uma canjica que ela faz com o alivê. Música Música Depois de eu ter cortado o híbrido, agora eu bati o liquidificador e agora eu estou coando, né? Na minha linguagem, não sei se vocês entendem, eu estou aqui peneirando para peneir unha e para tirar, né? Para não ficar aquele bagaço do milho, né? A palha do milho. Para não ficar aquela palha do milho, temos que, para poder picar uma canjica macia, não sei como parece que você está comendo um creme, né? Então a minha canjica fica dessa forma, assim, desse cheiro simpático a ficar. Música Música Estou colocando aqui uma colher de azeite de coco, babaçuba, viu? Música Música Agora já está pronto para levar o coco para a nossa canjica ficar pronta para a nossa merenda. Quando você está fazendo uma canjica, você tem que ter muito cuidado, porque ela tem o perigo de queimar no fundo da panela. Aí você tem que mexer bastante até ela ferver. Aí depois você deixa o couro passar alguns minutos, mais ou menos 10 a 15 minutos, cozinhando ela. Assim ficará boa a sua panjinha. Música Música Como vocês podem ver aqui dentro dessa panela, ela já está começando a ficar cremosa, a nossa canjica, viu? Já está dando fogo. Aqui tem que beber alguns minutos, porque ela tem que ficar bem cozidinha, para não fazer mal a ninguém. Música A nossa canjica já está pronta, viu? Toda cremosa e essa é a porção que ela rende, viu? Ela rende essa porção aqui, viu? Quer dizer para você que essa quantidade, ela dá para um café da manhã ou para uma merenda, né? À tarde. E ela dá para quatro pessoas merendar. Música 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 Este ano nós plantamos um pequeno terreno que temos, e já estamos colhendo os frutos, né? Uma lavoura de milho, feijão, colhemos à vontade, inclusive, deu para ajudar, inclusive, a obra do Senhor, a ação social que estamos realizando. É uma bênção de Deus podermos observar que a palavra de Deus se cumpre. Nós observamos como Deus cuida do seu povo e como Ele faz a terra germinar e suprir a necessidade. Você que pensa que não pode sobreviver, eu quero lhe dizer que há um Deus poderoso. Plante e você vai colher. Pois é bíblico. A Bíblia diz, o que o homem semear, isso ele também se fará. Parabéns a essa agricultora e a todos os produtores rurais da cidade de São Benedito do Rio Preto. Pesquisa chilena destaca benefícios do mamão. Paula Gonzalez, mestranda em Ciências dos Alimentos da Universidade do Chile, está conduzindo uma pesquisa inovadora sobre as propriedades nutricionais do mamão. A fruta é rica em compostos bioativos como fenóis e flavonoides e possui alto TO antioxidante e pode ajudar na prevenção de doenças crônicas como diabetes tipo 2 e problemas cardiovasculares. Os resultados preliminares indicam que o mamão pode ser um superalimento. Gonzalez apresentará seus achados em um congresso destacando a importância de mais estudos para confirmar esses benefícios e explorar aplicações terapêuticas e nutricionais da fruta. E no próximo bloco, uma biofábrica que protege lavouras de fazenda com produtos sustentáveis. Não saia daí, o Maranhão Rural volta já! Sinta o sabor irresistível das carnes mais suculentas de São Luís, onde cada pedaço é uma celebração da carne perfeita. Ambiente acolhedor, atendimento impecável e um buffet cuidadosamente preparado para garantir a você uma experiência única. Traga sua família, convide os amigos e venha desfrutar do melhor churrasco da cidade na Avenida São Luís, Rede França, Turu ou peça pelo delivery Churrasco Gril SLZ Quer mais sabor no seu dia a dia? Os biscoitos Tia Cota tem a qualidade, nutrição e sabor incomparáveis. Cada receita é feita com todo carinho com ingredientes selecionados para garantir satisfação em cada mordida. Proa de milho, proa de coco, biscoito amanteigado, bolacha fogosa, biscoito de polvilho e torrada. Escolha o seu preferido. A Tia Cota também tem pão de forma tradicional. Tia Cota, o lanche ideal para você. Com matrículas abertas, o Colégio Católico São Vicente de Paulo destaca-se pela sua infraestrutura completa. Com auditório, ginásio, quadra poliesportiva, piscina, laboratório de informática, além de aulas de robótica e muito mais. Garantimos uma educação de qualidade, pautada em valores cristãos e excelência acadêmica. Matricule seu filho hoje mesmo. Colégio São Vicente de Paulo. Seu lugar é aqui, onde a educação transforma e os valores inspiram. Quando o assunto é comer bem, você escolhe os melhores alimentos. Quando é sobre a educação dos seus filhos, você escolhe a melhor escola. E quando precisa se divertir, vai aos melhores lugares. Porque com a sua saúde isso seria diferente. A Vidas tem o melhor atendimento de saúde a domicílio de São Luís. Serviços médicos e de suporte hospitalar com uma equipe de excelentes profissionais que vão até a sua casa. Então, se você pode escolher o melhor para a sua saúde, chame a Vidas. 2107-9900. Estamos de volta e vamos para Pastos Bons em São Domingos do Azeitão. Conhecer uma biofábrica que protege lavouras da fazenda Cacimbas que utiliza produtos sustentáveis. Localizada com sua sede em São Domingos do Azeitão, a fazenda Cacimbas possui um anexo em Pastos Bons, onde construiu uma estrutura de biofábrica que visa a sustentabilidade, combatendo pragas e fungos em suas lavouras de soja e milho. Hoje, a fazenda consegue fabricar os agentes biológicos e pulverizar 60% de sua área de produção, eliminando o agrotóxico nesse território. Fomos conhecer de perto a biofábrica e a primeira estação que o gestor nos apresentou com seu processo foi a de produção de bactérias. O processo começa assim, né? A gente tem hoje os 4 bioreatores aqui na Cacimbas que fazem essa multiplicação dessas bactérias. A gente pega os inóculos que já vêm prontos de um parceiro nosso. A gente coloca nos bioreatores com 4 inóculos com 3 meios de culturas. Coloca dentro dos bioreatores, esses bioreatores que têm temperatura controlada e controlam o pH também. Depois, de colocado, com 3 mil litros de água, eles fazem a multiplicação. Posteriormente, a gente armazena numa sala aqui do lado, que é com temperatura controlada também. E depois a gente faz a pulverização em campo. E essas bactérias, elas são inofensivas aos seres humanos? Sim. Elas são inofensivas ao ser humano porque são retiradas da própria natureza. Diferentemente dos outros produtos que são de forma química, no caso. Então, como eles são retirados da natureza, não causa nenhum malefício ao ser humano. São Domingos do Azeitão possui uma extensa área de produção de soja e a Fazenda Cacimbas é uma das maiores propriedades que produz oleaginosa, com 20 mil hectares. E para defender esta área, também de fungos nocivos à produção, a biofábrica criou uma estação que produz fungicidas específicos. O processo dos fungos, ele é um pouco mais complexo, né? Os fungos, eles são proliferados no arroz. O arroz, primeiro, ele é colocado de molho para fazer o amolecimento do arroz. Depois, posteriormente, vai para os micro-ondas, né? Que vai fazer a questão da... colocar ele em temperatura alta, em temperatura de 90 graus. Depois, é inoculado os fungos dentro do arroz e depois passa para esta sala aqui, como vocês podem ver. Ele passa de em torno de 5 dias a 15 dias aqui, fazendo a multiplicação. Depois da multiplicação, ele vai para a secagem. Depois da secagem, a maginagem, né? Aqui hoje, a gente... a gente multiplica a Tricoderma, Pocônia, Parcelomíces, a Isária, o Clave, o Metarriso e a Bovéria. Cada um tem sua especificidade entre fungicidas e inseticidas. Todos eles não são nocivos para o ser humano. Todos eles podem... O ser humano pode manusear da melhor forma, que não são nocivos. Agora, ambos servem para proteger a safra de soja ou qualquer outro plantio. de que tipo de ataque? Ataques de pragas? Quais os tipos? Os principais são lagartas, principalmente do gênero espodópera, e algumas doenças também, porque eles fazem a competição direta com algumas doenças, que também são fúngicas, e com essa competição direta, vai faltar locais para elas. Então, quando falta local, falta alimento, elas fazem o controle. E para fazer a pulverização de todo esse material produzido aqui na fazenda Cacimbas, o Jefferson utiliza esta aeronave 402, uma Air Tractor, que tem capacidade para 1.400 litros de material produzido dentro aqui da fazenda. Agora, para utilizar uma aeronave como esta, na safra de soja que vocês plantam aqui, vocês conseguem pulverizar mais ou menos qual o tamanho por dia, em quanto tempo? Para a gente pulverizar, um dia bom de aplicação, que tem tempo, tem o clima, o fator clímico é a parte mais importante. Em torno de mil hectares no amanhã, por exemplo, uma área boa, uma área bem quadradinha, que consegue ter mais rendimento, mil hectares na manhã, mil e duzentos na parte da tarde, então em torno de dois, dois e duzentos mil hectares no dia. Um dia que a gente consegue trabalhar, o dia operando o dia inteiro. Mas geralmente, a gente só consegue trabalhar ali das seis da manhã até umas nove no máximo, por causa do clima. Então, em torno de uns mil hectares, oitocentos hectares, dependendo da distância da área, e do formato da área também. Porque se for uma área que tem muito remate, muito bico, aí o rendimento diminui, um pouco menor. Vira muita manobra com o avião, né? Sim, e eu te pergunto aqui, o tipo de material, você tem dois tipos, né? Que utiliza nessa parte sustentável, que é o fungo e a bactéria. Ela, ao ser carregada na aeronave, ela não dá uma diferença de uma para a outra, ou é tudo igual para a aeronave? Não, para a aeronave se torna igual, porque aquela bactéria, ela, o fungo, na verdade, eles batem com água, ela se torna líquida depois. Então, são tudo líquido. E aí se torna, como se fosse o químico, né? Mas é... Não há diferença, então, de uma para o outro? Não, não há diferença alguma. E aí depois o descarte, como é que vocês fazem? Chegou aqui, consegue... Tem que descartar algum resíduo que ficou na aeronave? Ou tu já consegue completar com outro material em seguida? Assim, tem alguns produtos, a gente está fazendo aplicação de químicos, né? Não pode porque mata... Isso na parte de químico, que representa 40% da propriedade. Verdade, isso. Na parte de químico, então, a gente está fazendo aplicação de químicos, né? Vamos entrar na parte que é só biológico. Então, nós para a aeronave, lava, limpa todo o sistema, que é nesse pátio nosso aqui, para utilizar a parte biológica, que não pode estar em contato com química, senão acaba matando os fungos. Aí, né? Faz todo esse processo de limpeza para poder iniciar a aplicação com o fungo. E eu te pergunto aqui, existe alguma diferença hoje para quem é piloto desse tipo de aeronave agrícola? Entre o drone e agrícola, a pulverização, ela seria a mesma em termos de tamanho de área? Tem uma diferença muito grande? Porque as pessoas, elas se questionam, assim, muito. Com a chegada da tecnologia, hoje o drone seria vantagem. É vantagem para uma fazenda do tamanho da Cacimbas ou ainda é melhor a utilização do avião? Não, ainda é melhor a utilização do avião pelo tamanho da capacidade, né? O drone, hoje, ele não consegue fazer muita área, porque a capacidade dele é muito pequena. Eu acredito, assim, que o drone é para complementar o avião. Ele pega áreas que o avião não consegue atender muito bem, né? Bicos, debaixo de rede, né? Eu creio que o drone veio para complementar a aviação. Ele não compete, né? Porque a demanda é muito grande. Então, o drone não consegue fazer mil hectares no dia, por exemplo, né? Porque a capacidade dele é muito pequena. Então, eu, no meu ver, né? Ele veio para complementar a aviação agrícola. Ele não tem ainda... Eu sei que no futuro próximo ele pode, sim, que venha maiores, né? Mas no momento, agora, não. No momento, ainda é essencial o avião pela demanda, né? Porque a gente utiliza muito produto e requer agilidade, tem a condição climática e a lavoura não fica esperando. Então, você tem que... Ter uma biofábrica sustentável na fazenda Cacimbas é essencial para combater pragas de forma eficiente e amigável ao meio ambiente. Nesse espaço, são produzidos agentes biológicos que controlam naturalmente as pragas sem a necessidade de utilizar produtos químicos prejudiciais à saúde e à natureza. Dessa forma, a propriedade garante uma agricultura mais sustentável, preservando a biodiversidade e a qualidade da soja e do milho produzido na fazenda. Chuvas freiam semeadura de arroz no Rio Grande do Sul. Segundo a Conab, 10,6% das áreas de arroz no Brasil já foram semeadas. No Rio Grande do Sul, o maior produtor, o avanço na semeadura foi interrompido pelas chuvas, enquanto em Santa Catarina, o processo ocorre de forma acelerada com lavouras em fase de germinação e desenvolvimento. No Maranhão, o plantio de arroz e rigado está na fase final. No Pará, a alta luminosidade favorece o desenvolvimento das lavouras com algumas áreas já em floração. As condições climáticas têm impactado o ritmo de plantio nas principais regiões produtoras, mas espera-se que melhorem. Queremos agradecer a audiência fiel e multiplicadora, pessoal em São Mateus, aqui do Maranhão, os produtores de arroz de São Mateus, também os produtores de arroz aí no sul do estado, em toda a região sul. Um grande abraço a Kim Vasconcelos acompanhando a nossa programação na cidade aí de Santa Catarina. Um grande abraço, portanto, aos produtores de tomate na cidade de Vassouras, no Rio de Janeiro, ao Cristiano, Sousa Imperatriz, Maria Prata de Itabua, Ibiracai, na Bahia, e também a grande audiência em São Paulo, na cidade de Itu, e na cidade de Bragança Paulista. Um grande abraço para você que nos acompanha em todo o Brasil, inclusive o Nicolas Bess nos assistindo com a sua família em Genebra, na Suíça. Forte abraço para você. O programa de hoje está chegando ao final. Muito obrigado pela companhia de sempre. Lembrando que todos os domingos nós estamos aqui pela TV Difusora, também pela TV Milagro Brasil, no canal 348 e os seus 56 milhões de receptores Brasil, mundo afora. Siga o Maranhão Rural pelas redes sociais, arroba Maranhão Rural underline oficial. E olha, vamos continuar orando para que o conflito, a guerra do Oriente Médio possa cessar para não perdermos mais vidas, tanto Israel contra outras regiões do Oriente Médio. E essa semana perdemos um dos maiores comunicadores do Brasil, Cid Moreira, que marcou gerações como comunicador. Tempos atrás recebemos Cid Moreira aqui em São Luís, um encontro de radialistas e jornalistas, que deixou preciosas lições e no seu legado a gravação de toda a Bíblia, o maior best-seller de todos os tempos. Fiquem com Deus, um forte abraço, força sempre e nunca se esqueça que o impossível é quase sempre o que não se tentou. Até mais! Tchau!